A ponta esquerda, mais uma vez ele tenta a linha de fundo, o cruzamento pro Romário, recebeu o baixinho, girou, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Golaço de Romário! De novo, olha a calma, olha a categoria, escolheu o canto, este é o Romário! Valeu, baixinho, que golaço! Flamengo 1, Vasco 0, Fernando Calazans! Gol de craque, né? Gol lindíssimo! Toda a jogada do Flamengo, muito bonita, começar pelo sábio, que estava conseguindo passar pelo marcador dele.